Recentemente o Tecmundo fez uma matéria afirmando que o Android era um sistema baseado no kernel Linux, mas não era uma distribuição Linux, se tratava portanto de um fork. Como vocês podem olhar, é essa matéria que está aqui. E através desse vídeo vamos fazer uma análise e vamos verificar se o Android é de fato um sistema Linux ou não. Eles se basearam em uma afirmação de 2010 de um desenvolvedor da Google chamado Patrick Brady. Segundo mesmo, o Android não possuía um sistema na época de janelas nativo, nem suporte a biblioteca Geblick, o que impede que os programas GNUR que rodam nas distribuições Linux pudessem rodar no Android. Bom, e como eu estava conversando com o Jonathan Simeone do canal Geolinux, e conforme ele pontuou muito bem, o que Brady falou é que ele, o Android, não é uma distro Linux tradicional como as de desktop. Mas o pessoal do Tecmundo utilizou a argumentação de Brady para afirmar que o sistema do robozinho verde não poderia ser considerado uma distribuição Linux pelos pontos levantados acima. E ainda utilizaram um comentário feito por Linus Torvalds em 2010 que afirmou que o desenvolvimento do Android e do Linux um dia voltariam a caminhar juntos, pois segundo ele o desenvolvimento pela Google estava muito devagar. Não dá para utilizar a afirmação de Linus Torvalds para dizer que o Android não é um sistema Linux, até porque não foi isso que ele quis dizer em nenhum momento. Fazer um comentário quanto à velocidade de desenvolvimento e que os projetos vão caminhar um dia mais uma vez juntos não tem nada a ver com ser uma distribuição Linux ou não. Pelo fato do Android possuir o kernel Linux, isso o torna uma distribuição. Do contrário, alguém iria renomear o kernel, pois os forks são sempre rebatizados. Como podemos olhar o Linux Mint, que começou como um fork do Ubuntu, e do Magéia, que é um fork do Mandriva. Hoje em dia possuem nomes e características diferentes. Podemos olhar também para o kernel do macOS, que é baseado no Darwin, que por sua vez é um Mac, sendo um BSD, na qual eu vou explicar melhor no vídeo da série aqui do canal chamada Unix, explicando sobre o Unix da Apple. Podemos fazer uma analogia como se o Linux fosse um carro e o kernel fosse um motor. E também podemos comparar, conforme estava conversando com o Jonathan Simeone, Se o kernel do Linux fosse dividido em 10 partes, digamos que o Android modifique 4 partes, ainda assim possui um kernel Linux. Inserir patches no kernel ou retirar algo não faz com que ele deixe de ser Linux. Até porque se fossemos seguir essa linha de raciocínio, poderíamos dizer que o Ubuntu, Fedora e Red Hat não seriam distribuições Linux, pois os mesmos possuem diversos patches incluídos no kernel, e isso não faz com que deixem de ser distribuições Linux. Até existem alguns projetos separados como Ubuntu BSD, Gintu BSD, entre outros que, aí sim, se tratam de sistemas com o kernel BSD, pois o kernel é apenas uma parte do sistema. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que vai aparecer no final desse vídeo. Quanto à questão do Android ser Linux ou não, o mesmo carrega um kernel Linux, altamente modificado pelo Google. Existe uma regrinha básica na matemática chamada Relações de Grupos Numéricos, na qual ajuda a entender quando um determinado grupo de números está contido dentro de outro grupo ou não. E fazendo uma analogia, podemos utilizar esse recurso de estar contido ou não estar contido, para entender melhor essa questão, pois se esse grupo, no caso o kernel Linux, está contido naquele, no caso o sistema Android, logo, esse sistema Android está contido no grupo em questão, que no caso é o kernel Linux. Quando é feita, pergunta-se o Android é Linux. Conforme foi muito bem respondido nessa matéria do blog de Olinux, que está com o link na descrição desse vídeo, ele respondeu o seguinte. O Android é Linux? De uma vez por todas, sim. Se você precisar de mais referências, veja o site oficial do Android, veja o site oficial da Linux Foundation, veja a página do Wikipedia e consulte as referências para o artigo. E por último, confira este artigo que está no blog de Olinux, que tem um vídeo bacana sobre o assunto. E damos isso por encerrado, então. Belezinha? Na verdade, o que ajuda também a confundir alguns, é que os demais sistemas operacionais não são conhecidos ou chamados pelo kernel. Conforme citei sobre o macOS, você não fala que está usando um BSD macOS, ou um Darwin macOS, ou muito menos um NT Windows. Os demais sistemas operacionais não são conhecidos pelo seu kernel, do contrário o que ocorre com as distribuições Linux, na qual são conhecidos por Linux Ubuntu, Linux Fedora, e por aí vai. E isso já não ocorre com o Android, que por ser uma distribuição Linux diferente não é conhecida da mesma forma. Pelo contrário, ainda duvida o que seja um sistema Linux. Então, para esclarecer de uma vez por todas qualquer dúvida que possa surgir quanto à matéria, que foi feita pelo Tecmundo, o Android é um sistema que utiliza o kernel Linux, e portanto é uma distribuição Linux. Não por achismo meu ou de alguém, mas porque se enquadra na definição, por possuir o kernel desenvolvido por Linux Torvalds. Bom, pessoal, se vocês não são inscritos nesse canal, se inscrevam, dê um joinha nesse vídeo, e até a próxima!